Olá, como você está? Eu sou Andréia Rocha e esse é o canal Equilíbrio e Riqueza. No vídeo de hoje, faremos um exercício com a frequência 396, mais afirmações e comandos positivos para te ajudar a limpar medos, sentimentos de culpa e bloqueios inconscientes. A frequência 396 é capaz de transformar toda mágoa em alegria, liberando o medo e a ansiedade. Ela também solta toda a energia presa, gerando movimento energético, atraindo realizações. É sempre importante ressaltar que nenhuma prática deve substituir o tratamento médico convencional. Portanto, não abandone qualquer tratamento que esteja fazendo e não deixe de se consultar com o seu médico. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nossos vídeos diários. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois fazendo isso você está dizendo ao YouTube que esse conteúdo é relevante e deve ser indicado para mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acenda a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração e é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração e é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração e é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Me liberto dos fantasmas do passado. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração. E é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o universo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração. E é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração. E é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Eu estou em paz com o universo. Eu estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Eu estou em paz com o universo. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou em paz com o universo. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim. E estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração. E é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a Divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Eu estou em paz com o universo. comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo o medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Eu estou bem. 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 Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Eu estou bem. Trabalho para ser o meio de mim. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu encontro paz em meu coração e é isso que importa. Eu confio no plano maior que a divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Eu estou em paz com o universo. Eu sou o universo comigo e com todas as pessoas deste mundo. Eu estou em paz. Cada ação minha está amparada na força do bem. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Eu estou em paz. 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 plano maior que a divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem, eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. O limpo do meu coração, todo medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem, está tudo bem, eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado, acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim e estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração e é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem, eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração, todo medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Me liberto dos fantasmas do passado, acendo a luz da minha consciência. Me liberto dos fantasmas do passado, acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim e estou conseguindo. Eu confio no plano maior que a divindade tem para mim. Eu confio no plano maior que a divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem, eu já estou bem. Estou em paz com o universo, comigo e com todas as pessoas. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração, todo medo e ansiedade que não deveriam estar aqui. Eu estou bem. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. em mim a cura para tudo o que me angustia. Eu encontro paz em meu coração e é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o Universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo medo e ansiedade que não deveria me estar aqui. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu posso ficar bem. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim e estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração e é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o Universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. Limpo do meu coração todo medo e ansiedade que não deveria me estar aqui. Me liberto dos fantasmas do passado. Acendo a luz da minha consciência. Encontro dentro de mim a cura para tudo o que me angustia. Trabalho para ser o melhor de mim e estou conseguindo. Eu encontro paz em meu coração e é isso o que importa. Eu confio no plano maior que a divindade tem para mim. Eu sei que vou ficar bem. Eu já estou bem. Estou em paz com o Universo, comigo e com todas as pessoas deste mundo. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo. Cada ação minha está amparada na força do bem. O Divino guia meus passos e orienta minhas decisões todo o tempo.